Jossê Coras, Apple, e hoje o time é um fio que é um grupo de 5 homens, Coras, e o time fight! E hoje o campeonato é o primeiro parceiro, Morioka Keunichilão. Capítulo 5 Não sei se isto tem algo a ver com o talento inato do professor para a matemática, mas ele tinha habilidades realmente intrigantes. Uma delas, por exemplo, a capacidade para inverter de pronto sentenças inteiras. Certo dia, Raiz quebrava a cabeça em um dever de casa de língua japonesa em que ele precisava criar palíndromos. Para que isso? As frases quando lidas de trás para diante perdem sentido. Isso é natural. Quem neste mundo iria dizer coisas como Takeyabu Yaketa? Para começar, eu nunca vi um bambuzal queimado por incêndio. Não é, professor? O que é isso, professor? Ei! O que está acontecendo? Mamãe! Mamãe! O professor ficou biruta! Afobado, Raiz me pediu socorro. Verdade, Raiz! Qualquer um fica biruta se começar a falar as frases de trás para diante. Disse o professor com a maior tranquilidade. Perguntei-lhe como conseguia uma proeza dessas, mas parece que nem ele mesmo sabia. Nunca treinara para isso e não fazia nenhum grande esforço. Falava quase sempre sem pensar. Assim, pelo visto, ele sempre acreditara que todas as pessoas possuíssem a mesma habilidade. Que absurdo! Eu, por exemplo, erro até ao tentar inverter uma palavra de três sílabas. Sua habilidade é especial. É digna de Guinness Book. Pode até aparecer na televisão. O professor não pareceu nem um pouco lisonjeado. Ficou sem jeito e acabou falando mais uma frase invertida. Via-se claramente que ele não precisava imaginar a frase escrita em sua mente para lê-la do avesso. O essencial era o ritmo. Seus ouvidos apanhavam o ritmo da frase como alguém com ouvido absoluto capta as notas. Depois disso, era muito fácil invertê-la. Por exemplo... Nas descobertas matemáticas, não é a fórmula que aparece já pronta. Ah, o primeiro lampejo que atravessa a mente é a imagem matemática. Mesmo que ela tenha contornos abstratos, é uma imagem perfeitamente palpável. Talvez isso funcione do mesmo jeito. Posso fazer mais uns testes, hein, professor? Raiz já se esquecera do dever de casa entusiasmado com a habilidade peculiar do velho homem. Então, a primeira. Vamos ver... Ranshing Tigers Hoje o almoço é cozido de frango. Números amigos Sojima Sorenum Desenhei um tatu no jardim zoológico. O sigolos, midragiono, tatemo e enesete. Não é justo saber fazer uma coisa dessas e não contar nem para nós. Exibir-me? Você está brincando. Acha que isso é motivo para se exibir? Só porque sei trocar Iutaka Enatsu por Ostani Akatui? É sim, claro que é. Fazendo isso, o senhor pode surpreender as pessoas, deixar todo mundo animado e contente. O professor baixou a cabeça embaraçado e disse em voz baixa. Obrigado. Depois pousou a mão sobre a cabeça achatada do menino, que parecia feita para receber a palma da mão de alguém. Minha habilidade de nada serve para o mundo. Ninguém está interessado nela. Para mim já é suficiente. Que você me elogia assim. O palíndromo que o professor criou para a lição de casa de raiz foi Reito Toire Banheiro congelado A capacidade de descobrir a primeira estrela vespertina antes de qualquer pessoa, era outra das habilidades do professor. Não deve haver ninguém no mundo tão perceptivo quanto ele para encontrar a primeira estrela no céu que começa a escurecer. Quando ainda era cedo demais para o anoitecer e o sol ainda brilhava no meio do céu, o professor soltava uma pequena exclamação de sua espreguiçadeira. Eu não lhe dava atenção. Devia estar falando sozinho ou sonhando. Repetia ele do mesmo jeito, erguendo vacilante uma das mãos para apontar o céu além da janela de vidro. É a primeira estrela vespertina. Ele não parecia estar falando para ninguém, mas como apontava pela janela, eu interrompi o trabalho da cozinha e olhava nessa direção. Não via nada além do céu. Devia ser alguma fantasia matemática, era o que dizia a mim mesma. O professor me respondia, como se pudesse me ouvir. Olhe bem ali! Seu dedo em indicador era todo enrugado, com as cutículas descamando e a unha suja. Eu piscava e forçava a vista, porém nada havia além de algumas nuvens. Não é um pouco cedo ainda para as estrelas surgirem? Perguntava timidamente. A noite está despontando, porque já surgiu a primeira estrela. Sem me dar atenção, ele dizia o que queria falar, depois abaixava a mão erguida e cochilava de novo. Não fazia a mínima ideia do que lhe valia apontar a primeira estrela vespertina. Talvez isso relaxasse seu espírito estressado, ou talvez fosse apenas uma mania. Não entendia porque ele, que nem reparava muito bem quantos pratos havia na mesa diante de si nas refeições, era capaz de descobrir tão depressa a primeira estrela no céu. Seja como for, ele apontava com o dedo esquálido um ponto da amplitude dos céus. E concedia a esse ponto, que ninguém senão ele conseguia distinguir, uma importância única e ímpar. Raiz se recuperou sem nenhuma dificuldade do ferimento, mas não do mau humor. Quando estávamos com o professor, ele agia da mesma forma inocente de sempre. Porém, voltava a emburrar tão logo ficasse a sós comigo, respondendo tudo de má vontade. As ataduras perderam a alvura brilhante dos primeiros dias e já estavam encardidas. Me desculpe. Sentei-me diante dele e me curvei. Estava errada. Desconfiar do professor, ainda que por um instante, foi vergonhoso. Reconheço e peço desculpas. Pensei que Raiz fosse ignorar-me por completo. No entanto, para minha surpresa, ele me olhou docilmente, aprumou a postura e disse, cabisbaixo, remexendo o nó da atadura. Está bem. Entendi. Vamos fazer as pazes. Mas eu nunca vou esquecer do dia em que me machuquei, viu? Dito isto, apertamos as mãos. O ferimento não levou mais do que dois pontos, mas a cicatriz permaneceu por longo tempo, mesmo depois que Raiz cresceu. Permaneceu gravada entre o polegar e o indicador, como se testemunhasse a enorme aflição que causara o professor, ou, talvez, como prova de que o professor estava eternamente em sua lembrança, conforme prometera. Certo dia, quando arrumava a estante de livros no gabinete do professor, deparei-me com uma lata de bolachas meio esmagada debaixo de uma montanha de livros de matemática. Eu abri com cuidado a tampa meio enferrujada. Suspeitava encontrar uma profusão de bolachas emboloradas, mas, para minha surpresa, o que achei lá dentro foram cartões de beisebol. Mais de 100 cartões, com certeza. Eles atulhavam a lata quadrada de 40 centímetros, sem deixar o mínimo espaço, tanto que era difícil introduzir um dedo para extrair um deles. Era claro que se tratava de uma coleção preciosamente guardada pelo dono. Os cartões estavam, cada um em um envelope de plástico transparente, sem nenhuma marca de dedo, sem cantos dobrados ou puídos. Não se via um único cartão invertido. Estavam classificados, de acordo com as posições, em seções separadas por divisórias de papelão grosso marcadas. Arremessador, Second, Left, e assim por diante, em letras escritas à mão. Em cada categoria, os cartões com nomes de jogadores estavam dispostos em ordem alfabética. Eram todos, sem exceção dos Tigers. Qualquer cartão retirado do arquivo parecia novo em folha. O mais diligente arquivista de biblioteca teria encontrado dificuldade em organizar um acervo de cartões tão completos como aquele. Entretanto, muito embora os cartões estivessem novos, seu conteúdo estava, sem dúvida, ultrapassado. As fotografias eram, na maior parte, monocromáticas. Yoshio Yoshida, o Ujiwakamaru moderno, Minoru Murayama, o arremessador Zatopek, eram referências que eu ainda conhecia. Já outras como Tadashi Vakabayashi, a bola mágica de sete cores, e Masaru Kageura, o sensacional, me eram completamente desconhecidas. Yutaka Inatsu era o único a receber tratamento diferenciado. Havia sido criado uma sessão especial para ele, a parte da dos arremessadores, sua posição. Estava marcada por uma divisória de papelão com seu nome. Os envelopes usados nessa categoria não eram iguais aos dos outros, de vinil, mas de plástico mais resistente. Percebia-se a intenção de salvar o conteúdo de quaisquer contaminação do mundo exterior. Manchas de dedos ou quaisquer outras espécies de sujeira jamais conseguiriam macular o que havia ali. Muitos eram cartões com o nome de Inatsu. As fotografias mostravam no magro e vigoroso, vestindo sempre, é claro, o uniforme do Tigers. Não havia sombra do barrigudo que eu conhecia. Nascido em 15 de maio de 1948 na província de Nara, arremessador canhoto e rebatedor canhoto, 179 centímetros de altura, 90 quilos, recrutado no colégio Osaka Gakuin para os Tigers em 1967 em primeiro lugar. No ano seguinte, bate o recorde de 382 strikeouts em uma temporada pertencente a Sandy Koufax do Dodgers, da Major League americana, estabelecendo o novo recorde mundial de 401 strikeouts. Em 1971, durante o torneio All-Star, realiza nove strikeouts seguidos, oito deles sem o rebatedor tocar a bola. Em 1973, um no-hitter, arremessador canhoto genial, sem paralelo, um southpaw solitário de braço vigoroso, o perfil e as realizações vinham registrados no verso dos cartões em letras miúdas. Enatsu com a luva pousada sobre o joelho, observando atentamente os sinais do catcher. Enatsu no momento exato do arremesso. Enatsu lançando o braço esquerdo para baixo com os olhos fixos na luva do catcher. Enatsu, ereto sobre o mound. No seu uniforme, está costurado um número perfeito. Vinte e oito. Eu devolvi os cartões aos seus lugares e fechei a tampa da lata com o mesmo cuidado que tive quando a abri. Do fundo da estante, surgiu, além da lata, uma pilha empoeirada de cadernos. Pela aparência desbotada das folhas e das anotações, os cadernos eram tão velhos quanto os cartões de beisebol. O barbante que amarrava a pilha de cerca de trinta cadernos não resistir ao peso dos livros e dos anos e se afrouxara. As capas estavam empenadas. Página após página, o que encontrei foram apenas caracteres alfanuméricos e símbolos. Estranhas figuras geométricas surgiam de repente, assim como curvas distorcidas e até gráficos. Logo, percebi que eram anotações feitas pelo professor. Os traços revelavam mocidade e vigor, mas o número quatro não deixava de parecer nó de fita quase desatado e o cinco cambaleava como se tropeçasse. Eu sabia muito bem que bisbilhotar secretamente as coisas do empregador quaisquer que fossem é o mais vergonhoso dos atos de uma empregada doméstica. Entretanto, se não pude resistir à tentação de abrir os cadernos, foi por achá-los belos demais. As expressões matemáticas se estendiam à vontade pelas páginas em todas as direções sem respeitar as linhas de pauta, se juntavam adiante para logo se dividirem outra vez. Setas, sinal de raiz quadrada, sinal de infinito e muitos outros símbolos se espalhavam por todos os lados. Havia borrões aqui e ali e também áreas carcomidas por insetos, mas, mesmo assim, as páginas continuavam belas. naturalmente, eu não entendia nada do que estava escrito. Não podia comungar com o professor sequer um fragmento dos segredos escondidos naquelas páginas. Ainda assim, tive vontade de ficar ali contemplando-as para sempre. Estariam naqueles cadernos as demonstrações das conjecturas de Artin sobre os quais o professor me falava tempos antes? Com certeza, eles deviam conter considerações sobre os números primos, os favoritos do professor. Ou seriam, quem sabe, os rascunhos da tese que ganharam o prêmio número 284 do reitor? De qualquer forma, colhia a meu modo diversas impressões de tudo o que vira. A paixão dos rabiscos do lápis, a impaciência das delações marcadas com X, a segurança dos sublinhados feitos com vigorosos traços duplos e as fórmulas matemáticas que abundavam as páginas dos cadernos me transportavam ao fim do mundo. Observando com mais atenção, reparei que havia nos cantos das páginas diversas anotações apressadas, inteligíveis, até para mim. Necessário examinar melhor as definições da solução. defeito no caso semiestável, nova abordagem, inútil, dará tempo? 14 horas com N em frente à biblioteca. Todas elas vinham rabiscadas, quase enterradas entre as expressões matemáticas. No entanto, irradiavam energia muitas vezes maior que os lembretes pregados no terno. Eu via nelas um professor inteiramente desconhecido engajado em uma batalha difícil. O que teria acontecido em frente à biblioteca às duas horas da tarde? Quem seria esse N? Não pude deixar de rezar em minha alma, que esse encontro tivesse sido feliz para o professor. Alisando as páginas, fui sentindo na ponta dos dedos as expressões matemáticas que ele escreveu. Elas formavam uma longa corrente que alcançava meus pés. Aos poucos, eu me integrava a ela. Tudo ao meu redor se desvanecia. Não havia luz, nenhum som me alcançava, mas não tinha medo, pois confiava na exatidão eterna e incorruptível dos sinais com que o professor indicara o caminho. sentia maravilhada que um mundo mais profundo sustentava o terreno onde eu pisava. Outro meio não há para atingir esse mundo, senão seguir pela corrente. as palavras não tinham mais sentido. De repente, já não sabia se estava avançando para as profundezas ou buscando as alturas. Minha única certeza era que no extremo daquela corrente encontraria a verdade. Virei por fim a última página do último caderno. Imediatamente a corrente se desfez e me vi abandonada em meio à escuridão. Talvez faltassem apenas alguns passos para o meu destino, mas agora, por mais que apurasse o olhar, já não vislumbrava nenhum número onde apoiar meus pés para seguir adiante. Por favor, senhora. A voz do professor chegou desde o lavatório. Desculpe incomodá-la, mas... Sim, já vou, guardei tudo em seu lugar e respondi alegremente. Em maio, no dia do pagamento, comprei três bilhetes para uma partida do Tigers. Seria no dia dois de junho contra o Hiroshima. Os Tigers só vinham até a nossa cidade duas vezes por ano quando muito. Se perdêssemos essa chance, não teríamos outra tão cedo. até então, eu nunca levara raiz a um jogo de beisebol. Pensando bem, ele não havia posto os pés sequer em cinemas ou museus. Só uma vez fomos ao zoológico com a avó. Economizar dinheiro foi a minha única preocupação desde que ele nascera e assim nem tive oportunidade de me divertir com meu filho nas horas de lazer. Mas quando descobri a lata de bolachas cheia de cartões de beisebol ocorreu-me de repente que não me causaria mal algum levar a um jogo de beisebol só por um dia um velhinho gravemente enfermo que vivia explorando o universo dos números o tempo todo e um menino que desde que dera por si passar as noites todas apenas esperando pelo retorno da mãe. Honestamente o custo de três assentos numerados na arquibancada do campo interno era pesado para mim ainda mais por ter sido próximo dos gastos com tratamento do ferimento de raiz. O dinheiro porém sempre pode ser recuperado no futuro mas quanto tempo restaria ainda ao velhinho e ao menino para juntos se divertirem assistindo uma partida de beisebol mais que tudo eu queria que o professor visse ao vivo as figuras em uniformes listrados molhados de suor as bolas dos home runs sendo tragadas pelo clamor da multidão dos torcedores o mound retalhado pelas travas dos sapatos coisas que ele só puder imaginar vendo seus cartões assim eu proporcionaria ao professor um benefício muito além do que o meu serviço de empregada doméstica poderia lhe oferecer mesmo mesmo que Enatsu não estivesse lá a ideia me pareceu maravilhosa mas para minha surpresa Raiz não ficou animado acho que ele não vai querer ele não gosta de lugares barulhentos uma avaliação correta mesmo para levá-lo ao barbeiro fora difícil e o estádio de beisebol nada tinha da tranquilidade tão apreciada por ele e além disso como vamos fazer ele prometer que vai com a gente ele não consegue se preparar psicologicamente o menino mostrava um discernimento espantoso nas suas opiniões sobre o professor é mesmo se preparar psicologicamente ele não consegue planejar então tudo acontece de repente para ele por isso ele fica muito mais estressado que nós todos os dias se um grande evento como esse surgir de uma hora para outra em sua vida ele vai morrer com um susto será ah já sei podíamos pregar um lembrete em seu terno o que acha disso acho acho que não ia ajudar muito já viu aqueles lembretes servirem para alguma coisa hein bem mas todas as manhãs ele parece consultar a caricatura pregada na manga para se certificar de quem eu sou aquela caricatura parece um desenho de criança de jardim de infância nem dá para saber se sou eu ou você quem está lá ele é bom com os números mas acho que desenhar não é o seu forte quando vejo o professor pregar lembretes no corpo escritos com aquele toco de lápis me dá vontade de chorar por quê? porque ele parece tão triste disse raiz visivelmente aborrecido sem saber como responder eu só balancei a cabeça e tem mais um problema nenhum dos jogadores que o professor conhece daqueles tempos estará jogando todos eles estão aposentados meu filho tinha razão em tudo que dizia o professor ia ficar confuso e desapontado se não aparecesse nenhum dos jogadores da época em que ele colecionava os cartões até o estilo do uniforme havia mudado o estádio de beisebol não era silencioso como um teorema de matemática havia gente embriagada e vaias sim as preocupações de raiz eram todas corretas sim entendi tem razão em tudo que você disse mas eu já comprei três bilhetes não comprei só um para o professor tem para você também olha vamos deixar um pouco de lado o problema do professor se ele irá ou não e quero que me diga só o que você acha quer ir assistir ao jogo dos tigers raiz permaneceu um instante cabisbaixo e quieto talvez estivesse tentando fazer pose mas não se conteve por muito tempo e explodiu de alegria pulando ao meu redor eu quero quero ver esse jogo de qualquer jeito eu vou vou mesmo o menino pulou sem parar e por fim abraçou meu pescoço e disse obrigado mamãe 2 de junho o tempo que tanto nos preocupara estava lindo nós partimos no ônibus das 16h50 ainda faltava muito até o cair da noite e o céu ainda estava claro notamos que algumas das pessoas no interior do ônibus se dirigiam como nós ao estádio raiz segurava uma corneta de plástico emprestada de um amigo trazia a cabeça naturalmente o boné do tigers e me perguntava quase de 10 em 10 minutos se eu não esquecer os bilhetes eu carregava em uma das mãos uma cesta contendo sanduíches e na outra uma garrafa de chá preto mas as frequentes perguntas do menino acerca dos bilhetes me deixavam insegura e eu me vi enfiando a mão no bolso da saia para me certificar se de fato eles estavam ali o professor estava no seu estilo de sempre o terno cheio de lembretes o sapato embolorado e um lápis no bolso da lapela assim como fizera na barbearia agarrou firmemente os apoios de braço do assento até o ônibus estacionar na praça do estádio eu levantar o assunto do jogo de beisebol com o professor 80 minutos antes da partida do ônibus ou seja às 15h30 nessa hora raiz já regressara do colégio assim eu e ele iniciamos a conversa procurando criar tanto quanto possível um clima natural o professor pareceu não entender bem no começo o nosso intento por incrível que pareça ele não sabia que os jogos de beisebol eram disputados em estádios espalhados pelo país inteiro e que qualquer pessoa poderia assisti-lo se assim desejasse bastando para tanto pagar pelo ingresso pensando bem não era de espantar já que até bem pouco ele nem sequer sabia das transmissões diretas dos jogos pelo rádio e vocês querem que eu vá para este lugar perguntou o professor pensativo não estamos é claro mandando que vá estamos apenas convidando a vir conosco ao estádio de beisebol em um ônibus pensar era o que o professor mais sabia fazer se o deixássemos à vontade nisso ele poderia continuar pensando pachorrentamente até o término do jogo vou poder ver Enatsu essa pergunta crucial nos confundiu por um momento mas raiz respondeu conforme havíamos combinado de antemão infelizmente ele participou do jogo contra os Giants ano retrasado e não entra hoje desculpe professor ora você não me deve desculpas por isso bem é de fato uma infelicidade mas ele venceu venceu sim foi a sétima vitória da temporada em 1992 a camisa 28 era de Yoshihiro Nakada mas ele machucar o ombro e assim participava pouco dos jogos era difícil saber se a ausência do jogador com a camisa 28 na partida desse dia era uma sorte ou um azar se Nakada não atuasse nesse dia a ausência da camisa 28 na posição de arremessador poderia lhe causar estranheza mas ele poderia ver Nakada exercitando-se no bullpen a distância talvez fosse possível iludir os olhos de um velhinho como ele que nunca vira Enatsu em ação e portanto não conhecia sua figura todavia se Nakada subisse ao mound não seria mais possível enganá-lo Nakada era um lançador destro ao contrário de Enatsu nesse caso o abalo do professor seria incalculável talvez fosse preferível então que a camisa 28 não aparecesse desde o início venha por favor com o senhor vai ser mais legal esse foi o argumento decisivo que convenceu o professor ele concordou finalmente em sair descendo do ônibus o professor agarrou a mão de raiz em lugar do braço do assento os dois não disseram quase nada enquanto cruzávamos a praça em direção ao estádio e caminhávamos pelos corredores de concreto empurrados pela multidão ambos esqueceram as palavras e apenas olhavam de um lado ao outro com os olhos arregalados o professor assustado por ter sido conduzido a um ambiente tão diverso daquele do seu dia a dia e raiz excitado por estar prestes a assistir a sonhada partida do tigers tudo bem eu perguntava de vez em quando ao professor mas ele se limitava a sentir com a cabeça apertando com mais força a mão do menino não pudemos reprimir uma exclamação ao chegar ao topo da escadaria que nos conduzia aos nossos assentos numerados ao lado do quadrilátero próximos da terceira base no horizonte que se abriu diante de nós estendia-se o campo de futebol de terra escura e macia com as bases com as bases ainda imaculadas as linhas alvas que se estendiam e a relva bem cuidada o céu tinto de leve nas cores da tarde parecia ao alcance das nossas mãos de tão próximo a iluminação se acendeu nesse exato momento como se estivesse a nossa espera o estádio todo iluminado parecia uma nave espacial descida do céu teria o professor apreciado realmente a partida entre Hiroshima e Tigers naquele 2 de junho nos anos seguintes meu filho e eu conversamos diversas vezes sobre aquele dia tão especial contudo nunca pudemos ter certeza de que o professor tivesse gostado do fundo da alma do espetáculo do verdadeiro beisebol muitas vezes nos perguntamos arrependidos se tudo não havia passado de uma intromissão desnecessária e havíamos apenas causado estresse a um doente bonzinho contudo as breves cenas que apreciamos com o professor permaneceram sempre renovadas em nossa memória até mais nítidas com o passar do tempo aquecendo nossos sentimentos as cadeiras desconfortáveis com encosto rachado o homem que se agarrar as grades chamando por kameyama do início até o fim do jogo a mostarda forte demais no sanduíche de patê de ovos as luzes do avião que cruzaram o céu sobre o estádio como um cometa não nos cansávamos de relembrar com saudade de cada um desses detalhes quando falávamos dessas recordações do estádio de beisebol chegávamos até a sentir a presença do professor bem ali entre nós a nossa lembrança preferida era o episódio em que o professor se apaixonara por uma vendedora no final da segunda entrada raiz que liquidara rapidamente todos os sanduíches disse que queria tomar um suco ergui a mão para chamar uma vendedora mas o professor me impediu com um curto não de nada adiantou perguntar porque pois ele não respondia quando quis abordar uma segunda vendedora que passava ele me impediu outra vez repetindo do mesmo jeito não acreditei pela severidade da negativa que ele achava que o suco faria mal à saúde de raiz tome o chá preto que eu trouxe de casa é amargo não quero está bem então vou comprar leite no quiosque ah não eu não sou o bebê além do mais onde já se viu vender leite no estádio de beisebol o certo num jogo desses é tomar suco nesses copos grandes de papel de uma vez só pelo jeito ele tinha seus motivos não tive outro recurso senão pedir ao professor o senhor não poderia deixar ele tomar só um copo sem perder a expressão de grande seriedade ele segredou junto ao meu ouvido se for comprar suco compre daquela menina o professor apontou para uma vendedora que vinha subindo pela rampa do outro lado mas por que todas estão vendendo a mesma coisa ele não queria me explicar por que por mais que eu perguntasse mas ante a insistência de meu filho que não suportava mais a sede acabou confessando é porque ela é a mais bonita a avaliação do professor não estava errada olhando rapidamente ao redor vi que de fato ela era mais formosa e distribuía o sorriso mais encantador dentre todas as vendedoras entretanto ficamos tão preocupados em não perder a oportunidade de chamar a menina que acabamos prestando mais atenção às arquibancadas que ao campo e não pudemos nos concentrar na segunda metade da terceira entrada quando os tigers conseguiram salvar quatro rebatidas e aumentar sua vantagem quando finalmente a menina preferida chegou ao corredor logo abaixo de nós o professor ergueu a mão com vivacidade e comprou um suco para a raiz o sorriso da menina não se anuviou um instante sequer mesmo ao ver a mão do professor tremer enquanto ele lhe estendia as moedas e ao notar seu corpo coberto de lembretes só a raiz ficou reclamando sem entender porque o professor se mostrava tão confuso para comprar um simples suco mas recuperou o bom humor de imediato quando ele passou a lhe comprar pipocas sorvetes e até um segundo copo de suco sem que pedisse todas as vezes que a menina chegava perto o professor mostrara um lado inesperado de sua personalidade mas não deixava de ser um matemático as primeiras palavras proferidas por ele ao observar o campo foram o quadrilátero tem 27,43 metros de lado e ao perceber que o número da sua cadeira e do menino eram 7,14 e 7,15 começou a falar desses números esquecendo-se até de sentar na cadeira 714 foi o recorde de home runs estabelecido por Babe Ruth em 1935 em 8 de abril de 1974 Hank Aaron quebrou esse recorde batendo seu 7,15 com o lançamento do Aldoni dos Dodgers O produto de 714 por 715 é igual ao produto dos sete primeiros números primos 714 vezes 715 é igual 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7 vezes 11 vezes 13 vezes 17 510 1510 As somas dos fatores primos de 714 e 715 são iguais 714 é igual 2 vezes 3 vezes 7 vezes 17 715 é igual 5 vezes 11 vezes 13 2 mais 3 mais 7 mais 17 5 mais 11 mais 13 igual a 29 Repetindo 714 é igual 2 vezes 3 vezes 7 vezes 17 715 é igual a 5 vezes 11 vezes 13 Portanto 2 mais 3 mais 7 mais 17 é igual a 5 mais 11 mais 13 que é igual a 29 Para este números inteiros consecutivos com essas características são bastante raros existem apenas 26 pares como esse abaixo de 20 mil são chamados de pares Ruth Aaron conforme os números vão crescendo a densidade desses pares fica cada vez mais rala como acontece com os números primos o menor par é o 5 e 6 é muito difícil demonstrar se existe uma quantidade infinita deles ou não mas antes de tudo devo me sentar na cadeira 7 barra 14 e você raiz na 7 barra 15 nunca ao contrário o recorde antigo deve ser quebrado pelos mais novos essa é a lei concorda concordo concordo mas olhe lá é xinxo raiz sempre atento às lições do professor naquele momento estava distraído e pouco lhe importava o número de sua cadeira mas de qualquer forma mesmo durante o jogo o professor puxava seu assunto predileto os números a primeira oportunidade com certeza devia estar bastante nervoso sua voz se elevava aos poucos para vencer a agitação ambiente e nós três nos destacávamos do grupo de torcedores dos tigers ao nosso redor quando Nakagomi o primeiro arremessador anunciado se dirigiu ao mound sob aclamações o professor disse o mound tem altura de dez polegadas ou vinte e quatro vírgula quatro centímetros e tem uma inclinação de uma polegada por pé até a distância de seis pés em direção ao home plate e ao perceber que todos os rebatedores do Hiroshima do primeiro ao sétimo eram canhotos conforme os registros a probabilidade de uma rebatida de canhoto contra canhoto é de zero vírgula vinte e cinco sessenta e oito e de destro contra destro é de zero vírgula vinte e seis quarenta e nove e quando todos amargavam uma base roubada por Nishida do Hiroshima o intervalo entre o movimento do arremessador e o lançamento da bola é de zero vírgula oito segundo o tempo da bola atingir a luva do catcher num caso de bola em curva como este é de zero vírgula seis segundo temos até aqui um vírgula quatro segundo a distância que um runner deve correr descontado o avanço conquistado no início é de vinte e quatro metros a corrida de cinquenta metros do runner para chegar à segunda base assim o tempo que o catcher dispõe para matar o runner é de um vírgula nove segundo e assim por diante o que nos salvou foi termos à esquerda um grupo que manteve em sabe indiferença o tempo todo e à direita um senhor que interpunha observações bastante apropriadas contribuindo para a harmonia do ambiente o senhor é mais experiente que muitos comentaristas hein daria até um bom anotador de recordes bem que poderia calcular um número mágico para a vitória dos tigers não acredito que ele estivesse acompanhando os cálculos do professor para chegar aos números mas entre os berros que lançava contra os jogadores do Hiroshima ouvia com atenção as suas análises graças a este cavaleiro o professor talvez tenha conseguido transmitir um pouco ao público em volta a impressão de que os seus cálculos estavam bem fundamentados e não se tratava de simples conjecturas além disso o cavaleiro até repartiu conosco seus amendoins com casca os tigers inauguraram o placar da partida logo na segunda metade da primeira entrada com rebatidas de Wada e Irazichi e aumentaram a vantagem com mais quatro pontos na segunda salvando cinco rebatidas o tempo ficava mais fresco com a chegada da noite enquanto eu me ocupava vestindo um casaco no meu filho estendendo uma manta para proteger os joelhos do professor do frio ou enxugando as mãos no lenço os números no placar cresciam o tempo todo a ponto de me deixar atônita Raiz tocava sua corneta louco de alegria e o professor com o sanduíche em uma das mãos batia palmas desajeitadas ele assistia atentamente ao jogo a cada mínimo movimento da bola exclamava assentia e franzia o senho espiava vez ou outra o lanche das pessoas sentadas à frente e erguia o olhar para contemplar a lua que surgira por trás dos ramos de um álamo a arquidocada dos tigers próxima à terceira base chamava mais atenção do que a do Hiroshima a cor amarela ocupava uma área maior e estava mais animada na verdade o andamento do jogo não dava espaço à animação aos torcedores do Hiroshima pois Nakagomi não lhes concedia mínima chance a arquibancada dos tigers próxima à terceira base chamava mais atenção do que a do Hiroshima A cor amarela ocupava uma área maior e estava mais animada Na verdade o andamento do jogo não dava espaço à animação aos torcedores do Hiroshima pois Nakagomi não lhes concedia a mínima chance Os gritos reverberavam a cada strike de Nakagomi quando os tigers conquistavam um ponto então a animação explodia envolvendo o estádio inteiro no tumulto Era a primeira vez que eu vi uma multidão daquele tamanho unida pela alegria Até o professor que para mim só tinha duas expressões a de quando estava pensando e a de quando ficava irritado por eu perturbar enquanto pensava estava contente Ainda que ele se expressasse de forma mais contida não havia dúvida de que participava efetivamente daquele turbilhão de sentimentos Mas de todos os torcedores o que expressava seu entusiasmo de forma mais peculiar era o fã de Kameyama agarrado à grade Era um jovem de cerca de 20 anos vestindo a camisa de seu ídolo sobre um macacão de trabalho e com um rádio pendurado à cintura que não despregou por um instante sequer os 10 dedos da grade Quando Hiroshima estava no ataque ele não despregava os olhos de Kameyama na posição de left fielder Só de vê-lo no círculo de espera já ficava animado E quando ele tomava a posição de rebatedor gritava por ele sem parar Ora fervoroso ora implorante pressionava o rosto contra a grade como se quisesse chegar ao menos um milímetro mais perto sem se importar se o metal lhe marcava a testa Não vaiava os adversários não lamentava nem mesmo suspirava quando Kameyama fracassado se recolhia O homem só sabia gritar uma palavra Kameyama e com ela extravasava todo o conteúdo de sua alma Por isso numa jogada em que Kameyama conseguiu uma rebatida providencial todos ao redor se preocuparam se ele não perderia os sentidos Os torcedores sentados atrás dele chegaram a se preparar instintivamente para amparar suas costas A rebatida varou o espaço entre as bases com uma velocidade espantosa e correu pelo gramado Os outfielders que correram em perseguição à bola já não passavam de minúsculas sombras escuras Apenas ela a bola rebatida por Kameyama recebia a benção da iluminação ofuscante do estádio O homem gritou até perder o fôlego e continuou a espremer dos pulmões vazios algo parecido com os soluços com os cabelos desalinhados e o corpo tremendo em transe O rebatedor seguinte Pace Eurek já ocupava havia muito tempo sua posição mas o êxtase do homem ainda não terminara Em comparação a forma como o professor torcia era muito mais decente O professor parecia muito incomodado por não avistar nenhum dos jogadores dos seus cartões Pelo jeito estava tão ocupado em avaliar como os conhecimentos que acumularam sobre regulamentos e índices de desempenho correspondiam à realidade do jogo que não tinha tempo para pensar nos nomes dos jogadores O que tem dentro daquele saquinho? Aquilo é o Rosenberg É resina de pinheiro para a bola não escorregar Por que o Catcher está sempre correndo para a primeira base? É por segurança se a bola desviar do curso lá está ele para o que der e vier Ué parece que temos torcedores invadindo o banco Que nada devem ser intérpretes dos jogadores estrangeiros O professor perguntava honestamente ao menino tudo o que não entendia Ele que era capaz de explicar o que quer que fosse a respeito da energia cinética de uma bola arremessada a 150 km por hora ou da relação entre a temperatura da bola e a distância por ela percorrida não sabia o que era um Rosenberg e dependia completamente de raiz embora não segurasse mais a sua mão Falava de números fazia perguntas ao menino comprava coisas da garota bonitinha levava amendoins à boca em meio a tudo isso olhava diversas vezes em direção ao bullpen mas a camisa 28 continuou ausente o jogo seguia rápido com a vantagem de 6 a 0 dos Tigers sobre o adversário com o avançar das entradas os arremessos de Nakagomi passaram a trair mais atenção do que o desfecho do jogo a oitava entrada já chegava ao fim e Nakagomi não permitia uma única rebatida ao adversário o clima começava a ficar tenso na arquibancada do lado da terceira base muito embora o jogo estivesse favorável a nós quando os Tigers abandonaram o ataque e passaram a defesa aqui e ali os torcedores deixaram escapar suspiros agoniados teria sido mais fácil se o time tivesse conquistado mais vantagem mas depois de fazer 6 pontos até a terceira entrada seguiu-se uma sequência de zeros e assim as atenções se voltaram inevitavelmente para a defesa na primeira metade da nona entrada um torcedor gritou as costas de Nakagomi que se dirigia para sua posição só nós três rebatedores seu grito mais parecia um gemido de quem já suportara a mais não poder um murmúrio se espalhou entre a torcida ninguém queria escutar isso só o professor respondeu a esse gemido a probabilidade de obter um no hitter é de 0,18% o Hiroshima o Hiroshima escalou um rebatedor reserva para iniciar o ataque um nome completamente desconhecido mas ninguém estava interessado no atleta quem quer que ele fosse Nakagomi lançou a primeira bola o taco girou no ar e a bola voou de encontro ao céu noturno descrevendo uma bela parábola como aquelas desenhadas no caderno do professor mais branca que a lua e mais bela que as estrelas a bola pairou em meio ao azul profundo todos os olhos se fixavam estáticos nesse ponto branco mas no instante em que a bola começou a cair percebemos imediatamente que não se tratava em absoluto de uma bela rebatida ela vinha espalhando calor como um corpo celeste que despenca do espaço ao fim de uma longa trajetória cortando os ares e aumentando a velocidade a olhos vistos em queda livre alguém soltou um grito de pavor coitado gritou o professor ao meu lado a bola passou rente ao joelho de raiz ricocheteou no concreto debaixo de seus pés e se afastou quicando as nossas costas o professor havia jogado seu corpo sobre o do menino envolvia-o com o corpo todo esticando a mais não poder suas mãos e pescoço determinado a impedir de qualquer forma que esse ser indefeso fosse atingido a bola já se fora mas os dois permaneceram imóveis por muito tempo na verdade raiz não conseguia ceguer nem se quisesse pois o professor não saia de cima dele por favor tomem muito cuidado com os fulmãos anunciaram os alto-falantes creio que não há mais perigo eu disse ao professor as cascas de amendoim derrubadas das mãos dele se espalhavam por todos os lados o peso de uma bola dura é de 141,7 gramas caindo de uma altura de 15 metros uma bola de ferro de 12,1 quilos o impacto é 85,39 vezes maior murmurava o professor no encosto das cadeiras dos dois viam-se gravados os números 714 e 715 assim como eu e o professor estávamos conectados pelos números 220 e 284 ele e raiz também estavam unidos por esses números que compartilhavam um mistério particular era um laço indestrutível de repente a plateia se agitou a segunda bola lançada por Nakagomi fora rebatida em direção ao campo direito a bola rolava pelo gramado gritou outra vez o homem agarrado a grade tchau 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 e tchau 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 O que é o amor de Deus? 時が経つにつれて 深まる愛を 君にありがとう この世のように 生まれてよかったなと 言われてた 絶対に 失敗ができることは 本当によくなってきた また 夢を生まれた 少し 何のために この世に生まれてきたのか それが 初めて 分かったような気がしたのは 父親になった時 今は 背中に伝えている